Minha querida, linda, maravilhosa, fala o que você achou dessa viagem. Vou contar os gafes da viagem. O que eu achei? Então não acabou, né? Isso, não, mas hoje é Natal e a gente tem que falar. Ah, esse foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei, que eu já me dei. Eu descobri novas pessoas maravilhosas aqui, lugares que eu vou levar no meu coração o resto da vida. Tô com saudade do pessoal lá do Brasil, mas tô super feliz aqui. E essa caneta que eu tenho aqui? Ai, não. Tem que falar? Tem. Tá. Esse foi, sem dúvida, o Natal mais inusitado, diferente, mais interessante e mais feliz que eu já passei. Tô com saudade, igual a rede de todo mundo, mas aqui tá sendo maravilhoso. A gente não tá em, assim, a gente não sente que é Natal, mas a gente tá em clima de confecamidação. Então, hoje eu ganhei um presente que foi subir mil metros. E tô super feliz de estar com pessoas, uma pessoa, um grande amigo e pessoas maravilhosas que eu conheci aqui. Tem que falar? Podem olhar a minha carinha de cansada, que hoje eu me superei total, eu com mais tô adorando a nossa viagem, descobrir coisas novas, pessoas novas, tudo novo pra mim. Tô adorando. Tô com saudade de todo mundo, tá vendo? Pronto. Vai, deixa eu decorar pra você. Mãe, pai, amo vocês. Obrigado por me dar essa vida. Tá muito escuro, chegue perto. Amo vocês. Feliz Natal. Fred. Venha, venha. É pro claro, Fred. Dá um reloj pra família. Quando eles chegarem, eles veem. Meu amor além da vida, Maria Olivia, te amo. Saudades de você, da minha Luna, do meu Tomacito, da minha Helena, do meu Italito, da minha Gabrielita, da minha mamã, da minha irmã, da minha suegra, da minha suegra. Los amos a todos. Gracias. E isso é o fruto de uma parceria que começou aqui mesmo. É isso aí. Ano passado. Valeu.